Opa, chegando! Chegando no eco-shopping. Hoje participação especial de uma cinegrafista. É, eu tô com a Larissa. Chegando no meu shopping, gente. Olha aí, que delícia! É, é a primeira vez que eu vou conhecer. É, minha filha, oi, Tati. Dia cinegrafista aqui. Vamos lá, gente. Oi, amigo, bom dia. Vamos lá, garimpar. Ô, trem, vamos. Chegou. Chegou a minha alegria. Eita, trem. Eita, que um monte de sofá ali. Olha lá o branquinho que eu queria. Vamos lá ver. Vamos lá ver o bicho hoje. Gente, aqui no eco-shopping de novo aqui, ó. Já vim aqui com a Cris e o Dani ontem e hoje eu resolvi voltar aqui pra fazer um garimpo. E é isso aí, gente. Vamos lá, garimpar. Ver o que tem por aqui hoje. Vamos. Vamos lá, gente. Ai, é que o shopping tá de bom. Gente, a criatividade é só com a minha mãe mesmo, porque eu... Um monte de madeira assim, que as pessoas não valem, né? Mas pra gente, meu Deus do céu, né? Bom, eu tava querendo levar um desse lá, pra fazer uma moldura de quadro. Não sei se eu... Ai, pega a minha louca. Põe aí, põe no bolso. Ah, já pegaram as almofadas dele que tava aqui. Ô, gente, eu ia levar esse sofá. Só que alguém já pegou as almofadas dele. Ele é de couro. Olha, que dó. Já levaram. E ele tá inteirinho. Estão uns danificadinhos por aqui, ó. É, pouca coisa. Olha, ele tá bonzinho, o estofado dele. É que dá vontade de levar, né? Olha lá, o que você acha? Ah, não sei. O que você faria? Você pintaria ele? Não. Bom, não sei se dá pra pintar couro. Mas que ele tá bonitinho, ele tá, hein? Olha lá, gente. Já viu um negócio ali, ó. Que tem umas... Tem umas ripinhas ali, uma mesinha de ripinha. Já vou lá ver. Olha, a MDF tem bastante. Olha que lindinha essa mesinha, ó. Já vou levar. Já vou levar. Olha lá a mesinha, que legal. Falta dar um acabamentinho nela. Ó, dá pra pôr lá na minha sala. Essa aí? Eu arrumo ela? Olha que legal. Essa aqui também, ó. Já dá um projetinho, ó. Põe perto do carro aí. Ó, esse pau aí. Tem mais. Olha, tem uma... Tem outra parecida com ela, mas tá com a ripinha meio estragadinha. Olha outra, Larissa. Olha lá. Tem outra. Olha que bonitinho. Aqui tem uma tábua, gente, ó. Uma tábua bem legal aqui, ó. Olha que linda. Só que ela tá... Ela tem... Ah, tem cupim, ó. Tá estragada. Mas é bonita, né? Olha. Só que eu não vou levar cupim pra casa, não. Tem muito MDF aqui, ó. Escorrega. Esse aqui escorrega. Eu vim de bota hoje. Agora eu tô esperto. Ai. Ai, que bonitinho o banquinho. O senhor que jogou? É? É, eu reformo ele. Aham. Olha que bonitinho. Vou levar esse também. Hoje tá movimentado aqui, gente. O negócio, viu? Tá movimentado o trem aqui, ó. Deixa eu dar uma boa olhada aqui. Pra ver se tem alguma coisa mais interessante. Olha aqui, gente. Olha essa porta. Ai, gente. Eu amo essas portas, assim, ó. Olha aqui. E tá inteirinha. Aliás, tá faltando um pedaço aqui, ó. Mas dá pra cortar aqui. E aí, já tem um projeto. Já vou levar também, viu, gente? Já vou levar. Olha pra minha mãe. O que vocês veem quando eu vejo um pedaço de pau desse? Eu não vejo nada. Minha mãe vê o quê? Vamos ver, gente. Eu achei uns negócios ali muito interessantes. Vamos lá ver. Nossa senhora. Eu já vi uns trens aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha que isso. Olha. Já tem aqui. Olha que lindo esse aqui também. Dá pra fazer um trabalho. Eu gosto dessas portinhas, sim, ó. Olha que legal. Vou levar? Vou levar. Olha isso aqui. A pena que tá quebrada aqui, ó. Mas tem um trabalhado. Tem um entalhado aqui bem bonito, ó. Olha que lindo. Se der pra arrancar esse entalhado, vou ver se eu consigo tirar. E aqui tem mais, ó. Só que eu acho que esse aqui tá quebrado. Ah, esse tá quebrado. Ali, ó. Mas eu vou tirar. Cuidado com o prego, tá? Olha que lindo esse negócio aqui, ó. Eu gosto desses detalhes de fenda. Essa portinha eu vou levar. Vou ver se tem mais aqui. Acho que tem mais uma aqui embaixo. aqui. Tem mais uma portinha aqui. Tá pregada? Ah, não. Olha que linda. Mas é tudo na fenda. Eu não trouxe fenda. Tem que fazer isso, ó. Tirar assim. Ainda bem que cê com essa dobradiça. Que ela é diferente, ó. Vou levar essas portinhas aqui. Dessas escoras de eucalipto, ó. Hoje eu vim buscar. Olha esse. Esse sapateiro aqui que legal. Mas esses aqui eu não curto, gente. Eucalipto, gente. Esse aqui não dá. É de chave de fenda. Não sei se eu vou conseguir tirar. Acho que não vai dar pra tirar. Ó, tirei um pedaço, ó. Pra pôr em algum lugar um detalhe. Tchau, 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 tchau. Eu dou uma olhada aqui se acha algum vaso. Vamos lá, gente. Se tem alguma coisa interessante no Monte de Entulho hoje. Acho que não tem, não. Tem uma pia ali, ó. Olha, gente. Isso aqui é uma pia antiga. Olha isso. Que linda. Olha, dá pra fazer um vaso, né? Só que tá quebrada aqui, ó. Não sei se a pessoa quebrou, jogou aqui e quebrou. Olha que linda. Ah, mas tá quebrada ali. Eu não quero. Tivesse inteiro e ia levar. Eu ia fazer um bom uso dela. Olha o que tem aqui hoje. Ai, gente. Olha, já tô encantada com essa janela aqui, ó. Olha, gente. Umas janelinhas de vidro aqui, ó. Ai, já vou levar, né? Vou levar, né, gente? Vou levar. Olha lá. Já tá vendo um negócio interessante. Lá em cima. Vamos lá ver, gente. Vamos lá ver. Olha isso aqui, ó. Eu gosto dessas madeiras, ó. Tá vendo? Desenhado assim. Esse eu gosto. Esse negócio aqui escorrega bonito. Hoje eu tô só na madeira aqui. Vamos levar as madeiras. Gente, já estamos voltando da ecoponto, né, Lá? Olha, nós dois de rosa combinando. A gente já fez uns garimpos lá. Olha, o carro tá cheio. Tem uma novidade pra mostrar pra vocês. Olha, vocês vão amar essa novidade. Vocês comentarem no vídeo. No vídeo passado, que eu fui lá com a Cris e o Dani. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu trouxe lá que me deram, né, gente? Vamos embora lá, então. Quando eu chegar em casa, já vou mostrar pra vocês tudo que meus garimpamos por lá, né, Lá? Sim. Foi conhecer um eco-shopping. Muita coisa. Muita gente. O pessoal lá é super gente boa. E olha, só minha mãe pra ver... Pra ver arte. Numas coisas lá, viu? Porque eu mesma, zero. Mas é isso. Então, bora, gente. Chegando lá, eu já mostro pra vocês. Olha o que que eu achei no ferro velho hoje. É um bule antigo, ó. Tá sujo, né? Só que ele não tem o cabo. Mas eu vou colocar um cabo nele depois. E olha, gente. Ele é tão pesado. Esse é o verdadeiro bule loçado, viu? Olha aqui. Não é aquele que é só uma capinha, não, viu? Muito pesado. Olha que coisa mais linda que ele é. Falta trocar o pegador aqui. Colocar um cabo nele. Mas o resto, ó. Tá perfeitinho. Com esses desloçadinhos assim, ó. Ó, biquinho. Tá tudo certinho. Só trocar e botar outro aqui, ó. Mas eu vou deixar ele zerinho. Olha que coisa linda. Muito lindo, né? Eu era louca por um bule desse. Pensa no peso. Olha o que que eu trouxe do ecoponto. Esse banquinho. Olha que lindinho. Ele é feito de pinos, né? Mas é um banquinho legal. Dá pra pôr planta em cima, né? Olha que lindo. Trouxe essa porta aqui, ó. Tem um projeto com ela bem legal. Que é essa porta. Hora que eu vi ela, já pensei no projeto que eu quero fazer com ela. Aqui eu trouxe essa mesinha de ripinha que tem embaixo. Daí aqui em cima tem uma menorzinha, ó. Trouxe esse pedaço de bambu cortado aqui, ó. Que dá pra fazer umas artes. Isso aqui também que eu achei lá, que eu achei interessante. E trouxe essas duas portas aqui, ó. Olha que lindo esse entalhado. Olha aí. Trouxe duas, né? Que tava boa. Daí não sei o que que eu vou fazer ainda. Tenho mais ou menos ideia, assim. Mas vamos ver se vai dar certo. Essa tábua aqui, ó. Também. Que tem esses detalhes, assim, que eu gosto. Viu, gente? Eu trouxe essas seis escoras aqui, ó. De eucalipto. Pra fazer o galinheiro. Eu já tenho quatro aqui que eu já trouxe de lá. Agora eu tô com dez escoras dessa aqui, ó. Pra fazer o galinheiro das minhas galinhas, né, ó. Tô bem servida de escoras aqui pra começar o galinheiro. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Nem acredito. O menino tinha reservado lá. Mas acho que ele não curtiu muito e acabou me dando hoje. Olha que lindo esses criados mudam. Olha isso. Muito lindo. Só que um tem pé e o outro não tem, ó. As gavetinhas tá tudo certinho, tudo bonitinho. Olha aí, gente. Fiquei babando neles ontem. Quando eu fui lá com o Dani e a Cris. Só que o que é da gente vem nas mãos da gente, né? Não tem como. Um pedaço de plástico que eles tinham colado aqui depois, né, ó. Mas é bonitinho esse mosaiquinho aqui, né? Vamos ver se eu consigo depois usar pra outra coisa. Mas ele tá faltando uns pedaços ali, ali, aqui todinho. Mas... Vamos ver o que eu vou inventar com ele depois pra reformar ele e deixar eles bonitinhos, né? Olha ele. Depois, quando eu for reformar aqui, eu já mostro pra vocês o que que eu vou fazer nessa parte de cima aqui. Mas não sei não se eu vou deixar no mosaico. Se eu conseguir estirar inteiro pra colocar em outro lugar, né? Mas vamos ver. Meu negócio é madeira rústica em cima mesmo, sabe? Vamos ver depois o que que eu faço. Ai, gente. Também trouxe essas janelas aqui. Olha que coisa mais linda. Olha aí. Todas lindas de vidro. Tem vários projetos pra elas aqui, ó. Todas são com vidro. Essa aqui tá sem, mas o vidro tá ali. Depois eu vou colocar. E uma parte que é junto com essa aqui, ó. Tem um cantinho. Vem com a viante que eu coloquei ela já. E a parte arredondada, eu já coloquei ela aqui na minha sala, ó. Acima da TV, que eu acho que ficou um show. Talvez eu coloque aquela outra parte na parte de baixo aqui, ó. Pra formar um portal, assim. Depois eu acho que eu vou colocar. Eu só pendurei aqui, ó. Agora pra ver como é que ia ficar. Mas ficou lindo. Então, gente. Esse é o vídeo de hoje pra vocês, né? Os achados do dia, né? Com pontos garimpados. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhem. E não deixem de raipar o vídeo aí, gente. Pra gente subir lá pro topo aqui, ó. Lá no ranking, aqui no YouTube, né? Pra gente poder crescer mais e mais aí. Pra eu compartilhar com vocês as coisas que eu faço por aqui. Que eu acho na rua e reformo e transformo. Tá bom, gente? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.